Música Neste fim de ano, a TV OEL traz uma entrevista especial com a professora aposentada da OEL, Sônia Vail. Sônia trabalha há 27 anos com numerologia e aponta as perspectivas para o ano de 2014. Sônia, o que a numerologia analisa? Olha, a numerologia, ela analisa ciclos que estão no ar. Tudo funciona com ciclos, né? Acho que planta, por exemplo, a gente vê a natureza. Quando você planta, você tem hora de plantar, tem hora de dar planta germinar, você tem hora de colher. O próprio mecanismo de saúde da gente tem todo um ritmo. Você sabe que a febre leva alguns dias para melhorar. Então, a numerologia trabalha com esses ciclos invisíveis que estão também dentro da gente e estão também, vamos dizer, regendo as coisas. O que a numerologia vai fazer? Ela vai analisar o momento que a gente está agora. Existem dois ciclos básicos que a gente pode estudar. O ano universal, que é esse ano que a gente vai ver aqui, que é a tendência geral. É um chamado, digamos que seja uma tendência que fala, olha, esse é o desafio desse ano, né? Como é que as coisas vão funcionar da maneira mais fácil? E você tem um ano pessoal, mas esse ano pessoal só pode ser calculado a partir do dia e mês de nascimento da pessoa. E qual será a tônica para o ano de 2014? O ano 2014 é um 7. Como é que você chega na conclusão? É 2 mais 0 mais 1 mais 4, né? A gente soma dá 7. E 7 é um ano de planejamento. Ele é um ano de preparação das coisas que a gente quer, mas ele exige um plantar a semente para colher depois. Ele não é um ano rápido. Quer dizer, o ano 2015 vai ser um ano de muita coisa se resolvendo. Mas 7 é o ano que você tem que se preparar, que você tem que estudar, que você tem que planejar, você tem que analisar as coisas a fundo. Então ele é um ano meio de plantar os grandes projetos que você tem. Ele é um excelente ano para fazer, por exemplo, pós-graduação. Tudo aquilo que te leva além, mas que exige um investimento de tempo, de estudo. E quais são os meses mais importantes para o ano de 2014? Olha, eu estou falando que é um ano lento, é um ano de planejamento. Mas alguns meses são meses que é muito importante você tomar decisões mais rápidas. Por exemplo, janeiro é um mês de definições. Ele é um mês de definições que traz até uma certa tensão. Mas é um momento de definir questões profissionais importantes. É um mês de tentar ver a estrutura geral da tua vida, ver realmente o que é que tem valor, o que não tem. E tentar tomar decisões em cima das coisas que você quer estruturar em termos profissionais. Então janeiro é um mês extremamente importante. Embora seja tenso, traga uma coisa meio de tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver. Fevereiro é lento, mas março é um mês para começar a tomar iniciativa. Então março é um mês para deslanchar os projetos. Tudo aquilo que você começou a definir, que você está planejando. E março tem que dar o pontapé inicial. É o momento de abrir caminhos novos. Colocar em ação projetos novos. E abril é uma dobradinha com março. É um momento de direcionar. É um mês de colocar metas mais altas. É um mês de ser mais ambicioso. É um mês de agir de maneira focada. Então esses dois meses não podem ser perdidos. E que tipo de atitude você recomendaria para as pessoas no ano de 2014? Olha, em primeiro lugar, aquela coisa do espiritual que eu falei, eu acho que é fundamental. Como a gente está mais sensível, né? A gente está mais sensível a energias de pessoas. A gente se choca mais com as coisas. A gente precisa de mais calma. Essa ligação com o espiritual, ela também está muito fortalecida. Então eu diria que nesse ano, entende? Quem tem algum tipo de prática espiritual, que tenha alguma religião, entende? Que realmente intensifique isso. Que ele é um ano muito bom. Que essa sensibilidade maior, ela ajuda muito esse contato com o divino. Entende? A gente está menos aqui na matéria. A gente está mais no sutil. Então isso ajuda muito. Então esse é um ano para realmente você se ligar ao divino e buscar orientação. É claro que isso a gente se busca sempre, né? Mas esse ano facilita isso. Ele dá esse contato mais fácil. Ele traz mais intuições, percepções. Sabe? Esses flashes que vêm de um plano superior e que mostram o caminho da gente. Então eu diria assim, paz e sossego. Entende? Evite estresse demais, porque você está mais sensível nesse ano. Busque mais esse lado espiritual. Faça um planejamento do que você quer na sua vida. E não fique querendo que as coisas aconteçam já, porque é mais lento. Projete isso. Estude, planeje, se prepare para isso. E esteja com tudo já engatilhado a partir de outubro. Aí sim é hora para você entrar com tudo. E é hora para você entrar com tudo. E é hora para você entrar com tudo. E é hora para você entrar com tudo.